A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, está realizando ações de revitalização de espaços públicos na cidade, com intervenções estéticas e trabalho paisagístico na área central da cidade. Essas ações receberam doação de latas de tinta da Copasa. A interferência neste momento é na área central da cidade, nas proximidades da concha acústica. Para comentar o assunto, eu converso com a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, Rosana Carvalho. Secretária, a ideia é deixar a cidade mais bonita, é isso? Isso mesmo, nós vamos fazer pequenas interferências nas praças, na concha acústica, nós já arrumamos, trocamos ali todas as luminárias, deixando um espaço mais acolhedor. Estamos fazendo uma reforma na fonte, então nós já plantamos, mas ali vai ter uma grade decorativa, então nós vamos colocar a fonte para estar funcionando. Lá na Praça da Nave, nós já começamos uma interferência, ali nós vamos estar fazendo uma pintura artística. E a ideia é tornar todos esses espaços mais acolhedores, deixar a cidade mais colorida, com mais vida. Isso com certeza vai trazer um bem-estar e mais qualidade de vida para a população. E para o turista também ficar mais agradável. Ah, com certeza. A ideia é a gente tornar os espaços instagramáveis, né? São os espaços bem bonitos que o turista vem para tirar fotografias. E nesse momento é um trabalho de paisagismo também, né? Com inserção de plantas, de flores. Isso mesmo, né? Só que as pessoas têm que entender que ainda são mudas, então vai demorar um tempinho, um ou dois meses para que elas floresçam. E aí eu peço a ajuda da comunidade, de toda a população, para ajudar na preservação desses ambientes, né? Que é o que todo mundo quer, é uma cidade bonita. Bom, se alguém notar ali que está tendo uma destruição dessas mudas, do próprio aparelho público, o que deve fazer? Deve entrar em contato, né? Pode ser aqui na Secretaria de Turismo, né? Ou diretamente com a Guarda Municipal, que vai tomar as providências cabíveis. Secretária, a ideia de... esse projeto começa pelo centro da cidade, mas é espalhar também por outros pontos estratégicos e de entrada da cidade mesmo, né? Isso, né? Não só de entrada, mas também nós fizemos um paisagismo ali na rotatória do Santa Maria. Como eu disse, ainda vai florir, vai ficar bonito. A ideia é pegar pontos estratégicos e deixar um ambiente mais bonito, né? Para toda a comunidade. Ok, obrigado pelas informações. Fica a dica, então. É contigo, Niai. Muito obrigado, Euclides. E só para reforçar, qualquer cidadão pode e deve ajudar a preservar e conservar os espaços públicos. Em caso de vandalismo, as denúncias podem ser anônimas pelos telefones que aparecem na tela da sua TV. Amém. Amém.